Atenção! Também passaram pelos 400 metros. A briga é acesa. Winter Beauty carrega. Fandango do Twin vem bem aberto. Quem ganha terreno lá agora pelo lado de dentro também é Garden Lin. Cruzaram os 300 metros. O Winter Beauty na ponta. A briga é acesa. Old Maidas ainda é o segundo. Garden Lin vai brigando pelo terceiro lugar com Fast Club e Fandango do Twin. O Winter Beauty de galope largo. 4, 5 e 6. Old Maidas na dupla cruza na faixa final. Depois Fandango do Twin.